Vem dançar pro meu Jesus, dançar pra ele é bom demais Vai mexer no corpo todo, vem pra frente, vem, vem, vem Correção, correção Aleluia, aleluia ao Senhor poderoso Deus Aleluia Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus Digno ao Senhor, digno ao Cordeiro Santo Aleluia 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 ao Senhor poderoso Deus Aleluia Santo, Santo é o Senhor poderoso Deus Digno ao Senhor, digno ao Cordeiro Santo Sando, sando, é o Senhor O amor, o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor Sando Toda amor e humilhação Ele sofreu por milímetros Em suas mãos Traição Ele viveu Não existe o amor Que alguém possa sentir Mesmo sendo Deus E tendo em suas mãos o poder Ele se entregou Por amor Naquela cruz Foi naquela cruz Ele não poupou sua vida Morri por você Naquela cruz Foi naquela cruz Que comprou a minha vida Que comprou a sua vida Por amor Por amor Ele suportou Ele suportou Pra que eu possa hoje ter Sua vida em mim O que antes Eu não tinha Hoje posso usufruir Hoje posso tocar Mesmo sendo Deus Mesmo sendo Deus E tendo em suas mãos o poder Ele se entregou Ele se entregou Por amor Há uma nuvem de glória Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus E ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Há uma nuvem de glória aqui 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 Há um tremor do chão Legenda por Sônia Ruberti